A hora de abastecer seu caminhão, caminhonete carro ou moto, vem pra rede de motos do cor, vem jacarezinho do bem, alto custo conexão, ótimo atendimento, combustíveis de qualidade e os preços resultam. Etanol, três e cinquenta e nove o litro, gasolina grid, cinco e onze o litro, diesel S10, três e noventa e nove o litro, diesel S500, três e noventa e seis o litro. Alto custo conexão em jacarezinho, fazendo parte da rede de motos do cor, esse nome é de confiança, esse nome é forte. Quer transportar sua mudança com segurança? Transportes Israel, atendimento vinte e quatro horas. Transportamos de qualquer parte do Brasil, com pessoal especializado para desmontagem e montagem, utilizando embalagens próprias. Transportes de mudanças Israel, na rodovia BR 153, quilómetro quarenta e um, número mil e oitenta. Vai mudar? Ligue quarenta e três, três cinco, três quatro, cinco e sete meia meia, ou celular nove 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 oito meia sete quatro cinco quatro. Mudanças com segurança, transportes Israel em Santo Antônio da Platina. Atenção, atenção, essa é a última chance de aproveitar condição em Santo Antônio da Platina, Avenida Frei Guilherme Maria, mil duzentos e vinte e um, fone três cinco, três quatro, dezenove e sete nove. Esse mau risco, proteja a vida. E aí 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 Obrigado.